Quando o ministério terreno do Salvador chegava ao fim, Ele apareceu a Seus apóstolos como um ser ressuscitado. O encargo que lhes deu é o mesmo que Ele dá a vocês da nova geração de hoje. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em 6 de abril de 1974, a Igreja apoiou um novo profeta, o presidente Spencer W. Kimball. Naquele mesmo dia, recebi meu chamado para servir como missionário de tempo integral na Finlândia. Não sabia na época que o presidente Kimball acabara de fazer um discurso histórico naquela semana para as autoridades gerais e representantes regionais da Igreja. Mais tarde, fiquei sabendo que, naquele discurso, o presidente Kimball havia profeticamente explicado sua visão de como nós, como Igreja, cumpriríamos o encargo do Salvador de fazer discípulos em todas as nações. Em seu discurso, o presidente Kimball convidou os membros da Igreja a alargar seus passos e ampliar a visão. Pidiu que todo jovem digno se preparasse para servir honrosamente como missionário de tempo integral, incentivou os membros de cada país a preparar seus próprios missionários e convocou homens capazes para auxiliar os doze a percorrer o mundo e abrir as portas de todas as nações. O presidente Kimball também disse em seu discurso de 1974 que havia, naquela época, 3,3 milhões de membros da Igreja, 18,6 mil missionários de tempo integral e 663 estacas. Ele nos desafiou a melhorar e pediu que mudássemos para nossa perspectiva e ampliássemos nossa visão. Em resposta, nós, como membros da Igreja, começamos a orar regularmente em família, em nossas reuniões sacramentais, em nossas conferências de estaca para que o coração dos líderes das nações se abrandasse e as portas se abrissem para nossos missionários. Os membros começaram a enxergar com mais clareza a sua responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Nossos rapazes se apresentaram e um grande exército de missionários foi reunido. Testemunhamos o início do desdobramento da visão do presidente Kimball. Enquanto servia na Finlândia, fiquei sabendo que a esposa do presidente da missão, a irmã Lia Mahoney, havia nascido na Finlândia. Quando menina, ela havia sido criada na região leste da Finlândia, numa cidade chamada Vipuri. Quando a devastação da guerra envolveu a Finlândia e outros países durante a Segunda Guerra Mundial, ela e a família partiram de seu lugar. Vipuri tornou-se parte da União Soviética e passou a chamar-se Viborg. Em nossas conferências de zona, a irmã Mahoney nos contava respeito dos que foram deixados em Vipuri e de seu desejo de que o Evangelho fosse levado a eles. Em resposta ao desafio do presidente Kimball, oramos juntos para que o coração dos líderes daquela nação fosse abrandado, que o Evangelho pudesse ser levado à União Soviética. costumávamos ir até a fronteira entre a Finlândia e a União Soviética, ver as torres de vigia e as cercas, e nos perguntar quem seriam os corajosos rapazes e moças que cruzariam aquela fronteira para levar o Evangelho ao povo russo que lá morava. E quando isso aconteceria? Devo admitir que, na época, essa me pareceu uma tarefa impossível. Há três anos, nosso filho Eric recebeu o chamado missionário de servir na missão Rússia, São Petersburgo. Em sua primeira carta para casa, ele escreveu, Queridos papai e mamãe, foi designado a minha primeira cidade na Rússia. Pai, você já ouviu falar dela? Chama-se Viborg, que era, anteriormente, uma cidade finlandesa chamada Vipuri. Meus olhos se encheram de lágrimas quando compreendi que Eric estava na mesma cidade pela qual havíamos orado 32 anos antes. Eric encontrou ali uma capela e um ramo de santos fiéis. Ele morava e servia em um lugar que, quando jovem, achei que seria impossível de entrar. Após todos esses anos, não me dera conta de que ao orar para que as fronteiras fossem abertas e que os missionários pudessem entrar naquele país, estava orando por nosso filho. O mais importante para vocês da nova geração é que nosso filho Eric não se deu conta de que ele e seus companheiros tornaram-se a resposta às orações feitas por milhares de santos fiéis há tantos anos no passado. Vocês da nova geração, que são o cumprimento da profecia de que em nossos dias a verdade de Deus avançará com coragem, nobreza e independência até que tenha penetrado cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Desde a instrução profética do presidente Kimball, dada há 35 anos atrás, o número de membros da igreja subiu para 13 milhões e meio de membros e agora há 52 mil missionários e mais de 2.800 estacas de Sião. Quem são os trabalhadores da vinha que ajudaram a levar efeito essa obra maravilhosa e um assombro? Sem dúvida, foram os profetas e apóstolos que vemos diante de nós hoje. Também foram os maravilhosos presidentes de estaca e bispos que serviram tão fielmente, mas também seus pais, mães e pais, as tias e os tios, os irmãos e as irmãs sentados ao seu lado que fazem parte da nova geração de hoje. O mais importante, porém, é o fato de que nosso empenho de levar o Evangelho a todas as nações ainda está apenas no início. A tocha, portanto, é agora passada para uma nova geração. O Salvador, por intermédio de seu profeta atual, o presidente Thomas S. Monson, renovou esse chamado ao declarar. Nosso princípio mais importante foi declarado por nosso Senhor e Salvador, que lidera o grande exército de missionários no mundo inteiro. Depois de sua ressurreição, ele apareceu a seus 11 discípulos. poderia ter lhes dado qualquer conselho, declaração ou advertência que quisesse. Mas o que ele disse está em Mateus 28, de 19 a 20. Ele disse o seguinte, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O presidente Monson prosseguiu dizendo, Que grande promessa! Se respondermos afirmativamente a este sagrado chamado, essa autoridade poderosa, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não consigo imaginar uma promessa maior do que essa. No livro de Mormon, Jacob falou a respeito de nossa tarefa atual na alegoria das oliveiras boas e das bravas. Vai, pois, e chamo os servos para que trabalhemos diligentemente com todo o afinco na vinha, a fim de prepararmos o meio pelo qual eu volte a obter o fruto natural. Fruto natural que é bom e mais precioso do que qualquer outro fruto. Portanto, vamos trabalhar esta última vez com todo o afinco. pois eis que se aproxima o fim e será esta a última vez que podarei minha vinha. O chamado do Salvador é para vocês da nova geração. Ele pede que rapazes e moças dignos, preparados e fiéis atendam a voz do profeta, que se apresentem e digam como o próprio Salvador disse, eis-me aqui, envia-me. A necessidade nunca foi tão grande, o campo nunca esteve tão branco. Vocês foram chamados para trabalhar esta última vez. Não há maior chamado ou trabalho do que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Proclamo e testifico solenemente que os céus estão abertos. Testifico que Deus não apenas falou, mas fala hoje em dia. Seu Filho Jesus Cristo vive e convida vocês, como convidou seus antigos apóstolos Pedro e André. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Espero que vocês respondam como eles fizeram, deixando a rede imediatamente de lado e seguindo-o. Oro para que vocês desta nova geração defendam a verdade e a retidão e compreendam seu sagrado chamado de ensinar todas as nações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.